Vamos pro jogo, vamos pro jogo, e a primeira kill por enquanto, pra ninguém, o Sr. Taquinho defendendo sozinho, um caldo de cana gelado, botou uma bala recogitou, chamou pra dançar, e o Guppi pegou a kill, né, temos ele do mal, o Dudu, ai Dudu que saudade de narrar o Dudu, viu, é só bala tensa rapaziada, joga e joga, camisa 10, a torcida tá na grade, Felps, pezinho larápio, e claro que, se o MDN choraste, nem clicou. Ô Japinha, quando você vem aqui pra Sampa, em Rinopoli, pô velho, a gente não é, entendeu, pô, galera, eu queria comprar uma Mercedes também, viu, escorrega o Subé e Marreco, pô, aqui também é uma Mercedes, gente, e o Bartinho, matador de eco, aqui tem coragem. Rapaziadinha, sorteio dessa baioneta em cena pra vocês, em parceria com o Show Podcast e o Mudo LRT, basta entrar no link da descrição e participar, lembrando, só se inscrever no canal deles e pronto, tamo junto e bora pro vídeo. Agora, esse aqui era mais do que a Gemato, ô Skyzão, o cara tá brabíssimo aqui, Skyzera, nosso narrador, Skyzão, tô saudade de ver, tô saudade de escutar você narrando, Skyzão, poxa vida, ô Skyzão, saudades, majors, antes de majors. Ah, Skyzão, agora o Skyzão é um cara bem sucedido, um empresário, né, gente, precisa mais narrar, né, Skyzão, precisa mais narrar, né, o cara é empresário. E o Latinho tá por ali, chegando, enlatado, Warren, 3, agora eu não percebi, tá 3 contra 2, tá, gente, Lato e Bartinho na capa da gaita, 2 contra 2, Wingman, braço direito, MK Monster, diretamente de Osasco. Emiliano, bang, tabelada, junto com o Grup, 2 contra 2, Lato, disparo no meio da Smoke, temos o Bartinho com 15 de life, eu diria, 2 a 0, Lato. Nós temos defuse? Temos 2 defuses, o problema é a nossa vida, né, o plant, eu acho que deu muito tempo da Rússia se estabilizar pra devolver ali o after plant, vambora. Lato, prepara a banca, Smoke feita, Lato, alguém tem que clicar pra chamar atenção, galera. Clicou, soltou, agora Tami, Lato, 1, ai, pulou, não, Lato, passou, passou. Tô sem fone, dá tempo? Ataca, massacra, impõe o seu valor. Consiga, nem que seja 1%, né, recuperar o seu investimento, o seu tempo e que você se divirta acima de qualquer coisa, tá bom? O canal é de vocês, vamos embora, junte-se a nós no Allianz Larapos Arena, tá? Thelps, receba. Jogarizão em francês, José Roar. Em alemão, Erhalten. Jogarizão em mandarim, Showdó. Você não sabe em russo, Pulsit, do mal, cobrado. Mas antes de partir, levou o Insights junto com ele. 4 contra 3, MDN. Acelera o passo. Nós forçamos, me parece, gente. Me parece que forçamos, né? Temos aqui a Alpi, venenosa do Felps. João Vasconcelos, gostoso, maravilhoso. Taquinho, preparando aquele caldo de cana gelado na cabe do Guppi. MDN. Fez muito barulho, tá aqui pelos geradores, deu um tiro de lado. Mesmo assim, na malemolência, leva o Bartim pra casa. Capa 3 contra 2 de lato. Se curtar a distância, vai ser melhor pra ele. Claro que o QBDN está ali estático, parecendo um porteiro do Enem. E o Taquinho, pra merendar. E o cara ficou de costa. Ai, o Nilo deu ré no QB. Ai, não dá, o MK Monster. Como ser humano, respeito total, né, cara? E pelo que ele fez, juntamente com outros aí, como o Dedzão, por exemplo. Entre outros, não quero ficar estando, porque vai que eu esqueço alguém, né? Mas o que esses caras fizeram pelo CSGO, né, gente? O que esses caras fazem até hoje, né, bicho? É como eu sempre falo. A melhor jogada do Taco foi ter baixado o CSGO, né, velho? Não tem jeito, né, mano? 4 a 1. Ah, Big Pan here. Guppi. 4 contra 1, jokerzão. Que clutch que é esse? O clutch do Lulinha. Ele mesmo. 4 contra 1. Clutch do Lulinha. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Guppi. Estrefezinho curto. Ele não tem capacete nem colete. O Felps finaliza com facilidade. 5-1. Por enquanto, outro forçadinho do... Eu ia falar do MIBR. Negócio 5. Que isso? Olhou, sorriu. É pescada, tio. Toma aquele vara que tô na tua cara, desgraçado. E vê um taquinho. Um caldo de cana gelado. Pra lá, pra cá. Chamou pra dançar. Receba. Rosé, voa. Mio demais o MDN. Chegamos o Felps. Pra finalizar, o Gump. Acelera, aperta o W. Molotov. Tem uma smoke também na frente, viu? No baratinho. Suco 1.000. Chamou o Jesus do Gerégio. Lato e Felps no marote. Foi pra... O que o Felps fez ali, mano? Lato. Nossa. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Que tem alguém, né? Pra falar de mim, né? Finalmente, né, cara? Do mal. First kill é nossa. Show. Jockeyzão, como faz pra ter você transmitindo meu camp? Na verdade, a gente tem que ter agenda pra transmitir, né? Porque eu tô narrando, gente, agora na GC, na Coliseu. E é claro, sempre tento, né? Deixar nosso canal aqui ativo. Porque, mano, vamos dizer que é sorte, né? Ah, meu pergão. Se conseguiu, é sorte. É sorte. É sorte. É sorte. É sorte. Felpsido mal. Eles não têm sorte. Tem estabilidade. Tem malemolência. Tem sagacidade. E como bons larápios, punem o avanço da rampa. Rússian Street Party, mais perdida que Daltônico, brincando de como mágico. Brincadeira, tá, Daltônicos? É só uma piada, tá? Porque a gente tem que explicar, né? Vai que o sindicato dos Daltônico tentam me cancelar, né? Agora nem essa eu posso fazer mais daqui a pouco, viu? Tumau! Uau! Tá bom? E o Taquinho entra na B, Cocô. Bom, tomou ali duas eliminações. Fez a dele. Guppy e Warren tentarão retomar o bombe. E o Bartinho Street Curto encontrando e debilitando o Gupy. CPF cancelado. Warren! Balinha, hein, mano? Que balinha, hein, mano? Lato e Warren. Um pra um. Quem será, hein? Quem será, hein? O Warren, ele foi pra cima, viu? Ah, ele viu o cano. Ele viu... Ele não viu? Gente, o Warren não viu. O Warren não viu. Ele viu, né? Ele viu o cano, né? Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ele viu o cano do lato. E avisaram ele, eu também acho. Eu também acho. Que cano! Mas o Warren... O Warren é muito garotinho, né, gente? O cara é fraldinha, né? Fraldinha, né? Dentro de leite. Tá bom, velho. E o Bartinho, juntamente com o seu companheiro de equipe ali, juntos e xelonal, o Lilo... Acabou matando o próprio companheiro de equipe, né? Mano, o cara é do TK, do próprio amigo, velho. Gol contra, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. E pra equipe da Rússia, lhe falta bolinha de golfe. Por enquanto, gente, tudo sob controle. Tudo mal. Tá brincando aqui, né? Fazendo um desenho, né? Tá desenhando. Opa. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Não. Tive sob controle. É saco. Quem saiu pra falar que tá errado? E o Felps vai marotar alguém ainda, cara. Toma aí, ó. Marotado. Lido como um livro. Cara, o Felps é muito chato, né, cara? Você imagina, Renanzão? Jogar contra o Felps, mano. É um maluco chato de jogar, cara. Puta que pariu. O batinho. Obliterado o MDN. O TK47 não troca. Respeito. É bala na cara. 4 contra 3. E o Lato avançando. Pegando a Troia e derrubando. Sem árbitro de vídeo. Essa M4... Sai da frente, irmão! Saiu da frente? Não saiu muito, não, né? Mas ele meteu a bala. Se acertou, acertou. Foda-se. Warren. Sozinho. Welcome to the clutch. Warrenzão na massa. Tá ali isolado. Tem... Ai, ai, ai. Ainda bem que o Warren... Informação da minha pessoa, tá? Não entendi. Rush, Bemanito. Cobrado insights. O Lato pegou ali a USP. Agora a Tami. Tami 1? Tami 2? Não. Calma aí. Tá 3x3. Calma. Calma. Lato. Tá. Vocês viram do plano, gente? Vocês assistiram? A gente fez aqui a live no canal. Alguém tava aqui? A live do plano? Vocês botaram fé, gente? Não quero nem lembrar disso aí, viu? Claro, o perder pra Mad Lions... Perder pra Mad Lions... Perdeu mais, né? Óbvio, né? Mas... Poxa, a vida do plano aí, né, mano? Né? Doença do passado, né, velho? Lucas Olenzi que perdeu mesmo. 50 K-points. A doença do passado, né, gente? Poxa, os caras passaram, né, mano? Porra, velho. 3x2. Saco. Agora, gente, isso aqui... É ritmo de festa, né? Ritmo de festa, né? Ah, tá... Estamos treinando, né? Estamos dando aquela... Aquela aquecida, né? 15x4. Só um aí. Bom, 11 match points. Eu acho que vai ser OT, né, gente? Pelo que dá dano pra perceber aqui, vai ser OT, né? O taquinho acelera com a sua Fire Cerep, Divina Smoke. Tudo bom, entendeu, não? OT, né, velho? OT, claro, né? E muito obrigado pelo sub, senhor Diego Ciclopes. Gostei do nick, viu? Fala, Diegão! Seja muito bem-vindo. Deixa acabar o round que eu já vou te falar aí sobre o seu sub e você vai ganhar nesse canal, tá? Você será tratado como um príncipe, tá? Como um rei do Egito. Como um príncipe das Arábias. Tá bom? Calma aí, Saberzão. Aliás, Diegão, segura aí. Segura aí, segura aí. E o taquinho já foi assim, gente. Eu já abri aqui a B. Se vocês quiserem vir pra cá, vocês podem vir. Se não quiser também, não precisa, tá bom? Molotov feita no Insights. Fujam para as colinas. Não tem como fugir porque é o 15º ponto. Vai ter que ir pra cima. Taco e lato bagaçando. Obliterando. Siderando. E lido como lido em sites. Choraste. Hehehe. E aí Tchau. Tchau.